Boa tarde. Bom, hoje estamos na nossa penúltima aula. Seria a última se não tivéssemos adiado aquela que antecedeu o feriado. Mas vai ser bom, porque aí nós vamos terminar o curso com três aulas já na vigência na nova lei. Então, sempre tem novidades. Hoje de manhã, quem assiste a Globo News, tinha naquele programa, entre aspas, uma entrevista do professor Manrich, mais um outro que é do Diese, já falando da reforma que entrou em vigor, quais são as questões práticas que têm aparecido. algumas decisões já vêm sendo proferidas, umas mais polêmicas, outras menos. E é esta a ideia do nosso curso. Nosso curso é um curso, como eu já disse, científico, acadêmico, que estamos aqui para aprender, para pensar nas possibilidades de aplicação, nos problemas que podem surgir. Dizer se é bom ou se é ruim é uma outra história. É para análise crítica. E eu queria, antes de mais nada, dar uma boa tarde aos nossos alunos que estão nos assistindo, na zona norte, não, na zona norte não, na zona leste e na zona sul, meus amigos, colegas, juízes, servidores, é sempre um prazer poder estar transmitindo este nosso curso para vocês sem terem que se locomover, sem terem que vir até aqui pegar esse trânsito, nessa cidade tão complicada que é São Paulo. E, se tudo der certo, o ano que vem estaremos fazendo mais um curso de atualização, questões polêmicas após a prática e a vigência, e estaremos transmitindo para mais fóruns. Inclusive, me deram uma ideia que eu achei maravilhosa, a gente transmitir no TRT. Será que seria possível colocar o telão no TRT, passando lá no 24º andar, para que quem trabalha lá não precise mais vir até aqui, possa assistir no telão TRT? Eu estou espalhando isso para a gente tentar fazer dar certo. Bom, nós, agora, na penúltima aula, tivemos a notícia de que esse curso gravado e disponibilizado no nosso site tem sido acessado por muita gente. O último número que eu tive era de 3 mil pessoas que já tinham acessado para assistir as nossas palestras, ou seja, além do material escrito disponibilizado, também temos a gravação das aulas disponibilizadas no nosso site. Esse curso tem sido um sucesso, sempre iniciando pontualmente às 16h30, 16h35, terminando pontualmente às 19h30, como eu digo sempre, tem hora para começar, hora para acabar, hora de intervalo. E, felizmente, tem sido um curso bastante elogiado, eu tenho recebido um retorno muito positivo. Além do que nós estamos tentando fazer desse auditório, que é um auditório frio, distante, a gente fica muito longe de vocês, alguma coisa informal, com debate, com perguntas, para que todos se sintam bem. Se bem que vocês não colaboram muito, porque ficam todos sentados lá longe, se sentassem tudo aqui pertinho, ficava mais quente, mais caloroso o curso. Acho que vocês ficam com medo que a gente faça pergunta para vocês, por isso sentam tudo longe. Bom, eu vou apresentar aqui o nosso professor de hoje. Vocês percebam que, na grande maioria dos dias, nós temos dois professores, e hoje nós temos só o doutor Francisco, por quê? Porque o doutor Francisco supera, ele domina. Então, não valia a pena a gente dividir o tema com outro professor para que ele consiga levar esse tema. E eu perguntando aí para o nosso amigo em comum, o doutor Carlos, quem que você acha a melhor pessoa para falar sobre execução? Ele falou Francisco. Claro, o doutor Francisco é a melhor pessoa do nosso tribunal para falar sobre execução, porque ele escreve, ele estuda, ele aprofunda, ele tem boa didática, e é, acima de tudo, é da nossa casa, é aqui de São Paulo, e nós temos que, como já disse, valorizar os nossos integrantes, os nossos estudiosos. E o doutor Francisco já é um dos professores que talvez mais tenha dado aula aqui na EJUD, a gente tem convidado muito ele, ele tem agradado muito as pessoas. Ele mandou aqui para a EJUD um currículo muito resumido, o que eu não gosto, porque eu gosto de currículo grande, que é para valorizar tudo o que os professores fazem. Aqui só tem que ele é desembargador, nós já sabemos, aqui do nosso tribunal, ele é professor convidado no curso de pós-graduação Lato Senso da Escola Paulista de Direito, mestre em Direito e Relações Sociais, e mais importante, talvez, aqui, para aqueles que ainda não conhecem, ele é autor de diversos livros, Prática Jurídica e Trabalhista, oitava edição, Editora Atlas, Curso de Direito do Trabalho, terceira edição, Direito Processual do Trabalho, oitava edição, Direito do Trabalho, sétima edição, em coautoria com o doutor João Alberto, de quadros de Pessoa Cavalcanti. E eu sei que ele tem mais livro, porque não está aqui escrito, ele tem responsabilidade civil, tem outros livros também, e agora eu estou até curiosa se já não está no prelo aí um livro novo sobre a reforma, não sei se ele já anda escrevendo. Então, é isso, gente, eu passo a palavra imediatamente para o doutor Francisco, para que ele comece a aula de hoje. Pois não, doutor Francisco? Obrigado, boa tarde a todos. Só um detalhe que é importante, o currículo é curto, porque ele é curto mesmo. As palavras da doutora Regina, ela é sempre muito educada, muito afável, mas o currículo é curto, porque a magistratura absorve muito o tempo da gente. Entre ser juiz e não ser juiz, eu prefiro ser um bom juiz dentro das minhas limitações e nas horas vagas, tentar complementar a minha vida profissional dando aulas. Está o cá? Agradeço o convite feito a mim pela EJUD, é sempre uma honra de estar aqui. De fato, sinto-me honrado por diversas vezes ao longo desses últimos anos ter dado cursos na escola do nosso tribunal. Louvo as palavras da desembargadora Regina quando ela disse que devemos valorizar os que são do nosso tribunal. É importante que a gente valorize o TRT2. É uma casa a qual eu tenho a honra de servir por 36 anos e dois meses, dos quais 29 anos na carreira. Então, é bacana ouvir da doutora Regina essas palavras, que são palavras que indicam uma coerência, ao menos, dos atuais gestores da nossa escola de valorizarem os professores do TRT2, porque são inúmeros os juízes, servidores, principalmente, que dão aulas. Pois bem, o tema de hoje é pontual, os tópicos não foram por mim escolhidos, mas eu digo que eu concordo com os tópicos. E por que é que eu concordo com os tópicos? porque os tópicos, de uma certa maneira, pinçam os artigos da Lei 13.467, que, de fato, trouxeram alterações ao texto da CLT. Não vou falar de cada um desses tópicos, apresentando a temática pontualmente para vocês. o meu caminho é falar do tema valorizando a reforma, criticando a reforma, se é que ela deva ser criticada, e, de uma certa maneira, tentando saber como é que devemos aplicá-la, não só à execução, mas à prática do nosso dia a dia. Está o cá? Essa é a minha primeira elucidação. Não vou exaurir cada um dos tópicos, mas vou exaurir os tópicos face à reforma, mesmo porque o nosso curso não é um curso de execução. É reforma atrelada ao processo, atrelada ao direito material, mas pontuando aquilo que a Lei nº 13.467 nos trouxe. Uma questão importante, a medida provisória nº 808 não alterou nenhum dispositivo de direito processual que foi inserido ao texto da CLT pela Lei nº 13.467. Vamos deixar isso claro. Então, o meu material base de exposição será a questão relacionada com a Lei nº 13.467. O segundo ponto que é importante que nós façamos uma elucidação é a questão do que nós devemos entender pela palavra execução. De uma certa maneira, a nossa CLT é vanguardista até hoje. Na singeleza de uma consolidação de quase setenta e poucos anos, ela se mantém atual até hoje, apesar de várias críticas. Mas eu sou um fã da singeleza, da sutileza, da razoabilidade, dos ideabilizadores do texto consolidado, principalmente no capítulo da execução. ponto. A palavra execução, na melhor doutrina, é visto como sendo uma expressão ampla e dentro dela nós colocamos a fase da liquidação e a execução em sentido restrito. O divisor de águas entre essas duas fases ou entre esses dois momentos processuais distintos dentro da expressão ampla chamada execução é a sentença de liquidação. A quase totalidade das nossas execuções são títulos executivos judiciais e, por uma série de variáveis, nossas sentenças, os nossos acordos são ilíquidos. Por irresponsabilidade dos magistrados, não. Quem diz isto não conhece a realidade do que fala. As nossas sentenças são ilíquidas, os nossos acordos são ilíquidos por N variáveis que até hoje estão presentes. A primeira variável, sem sombra de dúvidas, é o elevado número de pedidos. Segundo aspecto, segunda variável, elevado número de demandas. Terceiro aspecto, a dificuldade operacional de quantificar cada um destes direitos. Eu tenho que observar documentos, tenho que observar evolução salarial, eu tenho que observar norma coletiva, tenho que observar acordo coletivo, observadas as peculiaridades de cada causa de pedir e o respectivo pedido. em terceiro lugar, a falta de habilitação e a falta de material humano para que as varas e os próprios gabinetes possam operacionalizar que os títulos que compõem o dispositivo de um ato sejam acompanhados dos seus respectivos anexos. isso é algo que acompanha a minha realidade dos meus 36 anos. Sempre tive um sonho que talvez as minhas sentenças um dia pudessem ser líquidas. Os anexos logo após o meu dispositivo. Contudo, nem hoje, nem amanhã, eu acho que esse ideal, na segunda região, poderá ser implantado. Ok? De uma certa maneira, a alteração que houve no parágrafo primeiro do artigo 840, que obriga as partes a indicarem pedidos líquidos, não vai acarretar sentenças ilíquidas. Não porque sejamos irresponsáveis ou porque não sejamos habilitados, mas por essas três grandes variáveis ao lado de outras que nós poderíamos elencar. então, infelizmente, gasta-se um certo tempo na liquidação de sentença. Ok? A liquidação de sentença no processo do trabalho, ela é feita de uma certa maneira por cálculos, operações aritméticas, ou por arbitramento, ou por artigos de liquidação. a CLT não disciplina o procedimento dos cálculos, perdão, a CLT não disciplina o procedimento dos artigos e do arbitramento. De uma certa maneira, quando se aplica essas formas de liquidação, esses critérios de liquidação, se adota dentro das peculiaridades do processo do trabalho, de forma subsidiária ao Código de Processo Civil. Contudo, pela minha experiência, poucas foram as vezes em que eu vi artigos de liquidação no processo de trabalho. Poucas foram as vezes em que eu vi arbitramento. Eu, como magistrado, tenho uma preocupação, não só nos meus acordos, nos meus votos, como também nas sentenças em que eu fui sempre deixei claro cálculos. nunca deixei em dúvida se a apuração pudesse ser por artigos ou por arbitramento. Por que isto? Para que não se iniciasse um outro processo de conhecimento, entre aspas, na liquidação de sentença. Porque eu sei que a quase totalidade das hipóteses é por cálculos e, mesmo assim, de uma certa maneira, a fase da liquidação é um gargalo na nossa execução em sentido amplo. Pois bem, onde é que está a primeira alteração trazida pela lei? Está em um procedimento que a quase unanimidade da doutrina dizia os cálculos quando feita a conta o juiz poderia ou não abrir vista a parte ou as partes. Se assim o fizesse, quem devesse se manifestar deveria fazê-lo de forma articulada, sob pena de preclusão. O prazo para tanto seria de dez dias. Então, neste primeiro slide, a gente vê a redação do artigo 1º B, parágrafo 1º B do artigo 879, em que diz de forma clara que as partes devem ser previamente intimadas. Este dispositivo, ele não foi alterado pela reforma. Então, eu já coloco a primeira colocação. Será que devemos respeitar a alteração que houve no artigo 878, quando tirou em tese pelo prisma literal, pela primeira leitura, a legitimação do juiz de atuar na execução trabalhista? Acredito, a priori, que, se formos aplicar o 878, numa visão literal, ele só pode ser aplicado a partir da sentença de liquidação em diante. Por quê? Em primeiro lugar, pela leitura que eu faço do parágrafo 1º B do artigo 879, que não sofreu alteração. As partes têm o direito de serem previamente intimadas para apresentar os cálculos. E quem deve fazê-lo? Obviamente, o juiz, ou por uma determinação judicial. Agora, o texto do parágrafo 2º, que foi alterado pela reforma. antes tínhamos a faculdade e o prazo era de 10 dias. Hoje, temos a obrigatoriedade e o prazo passou a ser de 8 dias. Então, de uma certa maneira, quem apresentou os cálculos deveria ter sido intimado para que o fizesse e, quem apresentou a outra parte deverá ser intimada. é assim que deve ser vista a reforma? Sim. Eu, particularmente, era crítico da antiga redação do parágrafo 2º, do artigo 879, quando falava na faculdade. Por quê? Porque o parágrafo 3º diz que a união deve ser intimada. Então, eu tinha um descompasso natural entre a antiga redação do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Um dizia que, para a parte credor ou devedor trabalhista, não havia obrigatoriedade e, para o outro, credor previdenciário representado pela União, havia obrigatoriedade. Como é que eu posso chegar no valor do crédito previdenciário se eu não consigo saber o salário de contribuição na apuração trabalhista? O crédito previdenciário, ele deriva aritmeticamente da apuração do crédito trabalhista. Para um, haveria obrigatoriedade e para o outro, não. Eu, enquanto juiz de primeiro grau, quando as sentenças eram ilíquidas, no todo ou em parte, sempre apresentei, sempre concedi prazo às partes e, apresentado os cálculos, fazia o contraditório, resolvia a base de cálculo da incidência da verba trabalhista, dava uma decisão interlocutória, mandava a União se manifestar e, dirimida a questão, fazia a sentença de liquidação. Eu nunca usei a perícia como um critério automático, como meio de quantificação de sentença trabalhista. Eu sempre deixei a perícia em segundo plano. Por que em segundo plano? Porque as partes têm o direito de serem previamente intimadas para exercitar a faculdade de apresentar cálculo. Em segundo lugar, por uma questão de celeridade processual. Em terceiro lugar, por uma questão de economia processual. De uma certa maneira, a alteração que houve no parágrafo segundo traz um caráter uniforme para o parágrafo segundo como para o parágrafo terceiro, no sentido de um juiz ser obrigado a dar ciência. O prazo que era de dez passou a ser de oito dias. Ok? Costumo dizer que esta manifestação da parte quando intimada para se manifestar sobre o cálculo, cálculo. deve ser impugnado com cálculo. Em outras palavras, não basta uma simples manifestação indicando onde não está, onde está a incorreção. Além de apontar a incorreção, deve apresentar os respectivos cálculos. Cálculos são impugnados com cálculos. Ponto. Há um certo desequilíbrio da atual redação do parágrafo segundo com a redação do parágrafo terceiro, quando no parágrafo terceiro ainda se mantém dez dias, enquanto que no parágrafo segundo são oito dias. Não dá para entender esse descompasso. Ok? O prazo anterior era de dez, o prazo atual de oito. Vocês podem notar neste slide. Mantém-se a preclusão. A preclusão não é uma presunção absoluta, data máxima vênia. Isso não tira a obrigação do juiz de conferir os cálculos. Ao menos por uma visão macro. Uma consistência de se saber o que se calculou é o que está deferido. Ao menos procurar saber se a evolução salarial adotada é a que está nos autos ou a que foi indicada no título. Em terceiro lugar, os índices de correção monetária. Eu acho que a não impugnação ou a impugnação desfundamentada não é um passaporte automático para homologação pura e simples dos cálculos. Em primeiro lugar, eu tenho um bem maior a tutelar que é o respeito à coisa julgada. Em segundo lugar, eu tenho que vedar práticas de enriquecimento ilícito por parte do credor. Então, não é o fato da parte intimada, seja a União, seja o credor ou o devedor trabalhista, não ter impugnado ou se o fez não o fez de forma fundamentada, que a preclusão é algo automático. Em segundo lugar, que o juiz não tem a obrigação de proceder à conferência. Ok? Respeito à coisa julgada e eventuais hipóteses de erros materiais. Ponto. Então, essas palavras iniciais inicia esse slide que está na sequência. será que a preclusão atinge a eventual sentença de liquidação cuja apuração viole a coisa julgada? Eu concluo que não. Por que é que eu concluo que não? Porque nós devemos respeitar o título executivo e, em segundo lugar, se também houver erros materiais, devemos evitar enriquecimento ilícito. Então, a preclusão não é absoluta. Eu não gosto muito, data máxima vênia, quando eu atuo como revisor no tribunal e eu vejo um agravo de petição em que há a aplicação pura e simples da preclusão como forma de obstar, de uma certa maneira, seja o mérito do agravo, porque a parte ou ela não foi diligente na fase de liquidação ou, se um foi, não foi de uma forma técnica. Eu sempre procuro levar essas duas máximas. Viola coisa julgada, há erro material, isso me fez necessário que eu treinasse um funcionário meu para que ele pudesse verificar cálculos. Com o tempo eu fiz esse treinamento. Eu tenho um funcionário dentro da minha equipe de gabinete que ele faz a conferência quando isto é objeto do agravo. Claro está que o agravo necessita de uma memória de cálculo. Porque não adianta indicar valores sem a memória do cálculo. Principalmente uma memória que se faz em formas dos espelhos que chamamos dos anexos ou dos quadros demonstrativos. Claro está que essa matéria deverá ter sido objeto de embargos à execução ou de impugnação à sentença de liquidação seja pelo devedor trabalhista seja pelo credor trabalhista ou até da união como credor previdenciário quando ela faz a impugnação à sentença de liquidação que está no parágrafo terceiro do artigo 884. Então esta preclusão que se mantém intacta não é um valor absoluto é um indicativo que o juiz deve analisar caso a caso. Ok? Um outro detalhe que me traz a reflexão é o parágrafo sexto do artigo 879. Senhores, os senhores que conhecem a evolução legislativa este artigo ele foi sendo fez um telhadinho para cá um puxadinho para lá ele tem vários artigos perdão vários parágrafos frutos de leis distintas. E uma dessas últimas alterações anteriores à reforma é o parágrafo sexto. De uma certa maneira o parágrafo sexto do artigo 879 colide com o parágrafo primeiro B do 879. O que o primeiro B que não foi alterado pela reforma diz o juiz deve intimar as partes para que apresente cálculos. Pois bem o parágrafo sexto diz tratando-se de cálculos de liquidação complexos o juiz já poderá indicar a perícia. Veja indicar a perícia não faz com que a liquidação seja por arbitramento ou por artigos continua sendo por cálculos continua sendo meras operações aritméticas contudo como é complexa vou nomear um perito com todo o respeito este dispositivo deve ser visto com grande cautela por quê? em primeiro lugar o que é cálculo de liquidação complexo é um conceito normativo e como todo conceito normativo tem uma indeterminação atroz que nos deixa preocupados em segundo lugar se eu adoto parágrafo sexto eu devo fundamentar a minha atitude profissional o meu despacho fundamentar por que fundamentar porque é importante que no ato desta fundamentação eu possa deixar claro o porquê ao invés de dar o direito às partes eu estou dando aquilo que podamos dizer o início da liquidação por perícia eu praticamente nunca adotei este parágrafo quando juiz de primeiro grau por quê? porque o que é complexo as partes de uma certa maneira tem o direito de saber se estão prontas ou não para apresentar aquele cálculo então eu sempre adotei a perícia como uma forma de desempate entre aspas diante das controvérsias e eu não tendo condições e muito menos a minha equipe de viabilizar qual cálculo a ser homologado eu determinava a perícia e diante da própria lei trazer a CLT o 790B eu sempre disse não se aplica a sucumbência na fase de liquidação aplica-se a causa quem deu causa ao processo pagará a despesa pela verba honorária pericial mesmo porque a verba honorária pericial não é meio de prova é uma forma um critério para a quantificação do crédito então de uma certa maneira este parágrafo sexto como o parágrafo primeiro B que não foram alterados pela reforma me permite concluir salvo melhor o juízo que a atual redação do artigo 878 da CLT numa visão puramente literal não se aplica a liquidação trabalhista porque tanto o primeiro B como o parágrafo segundo como o parágrafo terceiro e de forma excepcional o próprio parágrafo sexto determinam que o magistrado fará isto ou não fará aquilo então se o comando é para o magistrado o magistrado deverá agir de ofício ponto é essa colocação que eu faço só pela visão literal de interpretação eu pessoalmente se fosse juiz de primeiro grau não estaria nem aí para a atual redação do 878 com todo o respeito que me mereça o legislador mas não basta ter uma visão crítica eu preciso ter uma visão dogmática porque eu tenho uma responsabilidade pela minha atuação como magistrado a minha atuação como magistrado eu devo uma satisfação a quem quer que seja e a satisfação está no nível da fundamentação dos meus atos jurisdicionais como uma obrigação minha que está no inciso 93 perdão no inciso 9 do artigo 93 da constituição federal ok outro slide diz que a reforma não alterou a obrigatoriedade de se dar ciência ao credor previdenciário o prazo continua sendo de 10 dias texto incluído pela reforma parágrafo 7 essa aqui é uma discussão é o IPCAE é TR aí vem aquela preocupação prestem atenção nós já temos um dispositivo legal obviamente não dentro da lei chamada CLT que diz que é TR é o fator de atualização é o caput do artigo 39 da lei 8.177 todos nós conhecemos este artigo mas o legislador da reforma com a preocupação que ele tem de otimizar uma série de coisas e refletindo o viés que está por detrás da origem da lei diz olha senhores aplicadores da lei trabalhista é a TR prova que é a TR que eu ainda vou até fazer alusão à lei 8.177 só que essa discussão ainda passará muitas águas por debaixo da ponte porque em algumas decisões o Supremo Tribunal Federal disse a TR não é um critério razoável não é um critério lógico não é um critério que na sua essência seja como atualização de débito trabalhista e de uma certa maneira houve um incidente de declaração de inconstitucionalidade que o TST por arrastamento declarou a inconstitucionalidade do parágrafo do caput do artigo 39 substituindo a TR pelo IPCAE posteriormente houve uma reclamação trabalhista que suspendeu os efeitos desta decisão do TST neste incidente de uniformizar desse incidente de declaração de inconstitucionalidade posteriormente o próprio TST em embargos de declaração alterou a data em que nós deveríamos observar este IPCAE que seria 2009 salvo o melhor juízo ele passou para 2015 contudo ainda remanesce a discussão vamos aplicar o IPCAE ou vamos aplicar a TR enquanto o STF não resolve a pendenga nós em tese para mim por uma questão de responsabilidade institucional eu aplico a tese prevalecente 23 do TRT de São Paulo que diz que é a TR um detalhe eu uso essa palavra responsabilidade institucional porque ela está dentro da dogmática e ela é algo íncito a um tema que não é da reforma que é o tema da segurança jurídica tema este que é um dos vetores do novo CPC e que está muito bem posto no artigo 927 do Código Processo Civil que na minha ótica de uma certa maneira vincula a nós juízos do trabalho se eu não respeito um verbete de jurisprudência do TRT a qual estou engajado ou ou de um outro tribunal superior ou do próprio supremo eu devo fundamentar o porquê de não adotar e isto de uma certa maneira está nos dois últimos incisos do parágrafo primeiro do artigo 489 da CLT que trata dos embargos de declaração que de uma certa maneira são duas técnicas a distinção e a superação eu costumo dizer para os meus redatores não falem que a gente não gosta do PN que a gente não gosta disso que a gente não gosta daquilo diga que não aplica por isto e por isto fica muito mais fácil fica muito mais coerente claro está que em situações excepcionais eu preciso me valer da técnica da proporcionalidade da razoabilidade para afastar um verbete quando eu não consigo ter estes dois outros mecanismos interpretativos ok eu me curvo ao PN a tese jurídica prevalecente do nosso tribunal por uma questão de hierarquia mesmo porque vai voltar e eu vou ter que apreciar ok apesar de que eu entendo que a presidência a vice-presidência não vai mais poder devolver para nós porque os parágrafos 3, 4, 5 e 6 do 8, 9, 6 da CLT foram revogados pela 13, 4, 6, 7 porque olha o viés da reforma vocês juízes do trabalho não podem fazer mais nada não podem fazer suma não pode fazer o jota não pode fazer mais nada por que que não pode porque vocês criam direitos e vocês suprimem direitos parágrafo segundo do artigo oitavo da CLT ok nova redação do 8, 7, 8 então agora já passo para o segundo tópico dos tópicos que foram a mim delineados para que eu pudesse desenvolver pontualmente a minha a minha exposição de hoje já fiz algumas introduções de críticas pelo ponto de vista da literalidade se eu entender como juiz do trabalho que eu estou obrigado ao artigo 8, 7, 8 seria a partir da sentença de liquidação em diante por aqueles dispositivos que nós temos no 8, 7, 9 que é o artigo da CLT que trata da liquidação como uma fase preparatória à execução em sentido restrito sendo que a execução em sentido restrito e a liquidação compreendem aquilo que nós chamamos de execução trabalhista isto quando o nosso título é um título executivo judicial e líquido que infelizmente por aquelas variáveis já traçadas e que são de pleno domínio de qualquer de um de nós são variáveis que independem das nossas vontades a rotina nos impõe isto ok eu particularmente do ponto de vista sistêmico vejo que este artigo não tem a menor razão de ser porque emenda constitucional 20 de 98 que incorporou o parágrafo terceiro ao artigo 114 que depois pela emenda 45 de uma certa maneira se transformou no inciso oitavo do 114 execução de ofício das contribuições previdenciárias se eu tenho uma obrigação constitucional de executar de ofício com toda razão como é que eu não vou poder fazer andar o crédito trabalhista um é a razão de ser do outro basta lembrarmos o artigo 28 da lei 212 que é a lei do custeio da previdência social lá no parágrafo 9 está dito tais verbas não integram salário de contribuição então eu primeiro preciso calcular o que é ou quantificar o crédito trabalhista para que depois eu possa saber o valor do crédito previdenciário uma coisa está ligada a outra então para um eu sou obrigado a fazer tudo e para o outro só quando provocado de uma forma sistêmica com todo o respeito se é que há um juiz do trabalho que é o pai com todo o respeito ele nos impôs uma redação que não tem lógica com outras sem se esquecer que esta competência de ofício está no inciso oitavo do 114 é um mandamento constitucional ponto então de forma sistêmica juiz do trabalho não deve aplicar o 878 não é porque ele não queira ele não pode porque ele vai estar negando um mandamento constitucional isto estou falando numa visão numa interpretação sistêmica eu ainda nem fui para o campo do juízo de valor do aspecto teleológico então agora eu vou fazer a minha crítica dentro da dogmática inciso 78 do artigo 5º da constituição federal o impulso a razoabilidade da duração do processo que é o amálgama da economia do impulso da celeridade processual eu tenho que esperar a parte se eu tenho uma estrutura se eu tenho um cabedal de ferramentas eletrônicas eu tenho uma equipe muito bem organizada eu conheço porque é que eu vou esperar a iniciativa a provocação da parte sem falar que eu tenho que dar andamento ao processo porque eu tenho a competência de ofício do credor previdenciário então com todo o respeito essa alteração do 878 se preocupa algum de vocês porque algum executado possa vir arguir alguma nulidade porque você juiz de primeiro grau toca e toca muito bem a sua execução com o perdão da palavra este executado no mínimo não tem o menor respeito com a dignidade do judiciário ele é um litigante de má fé porque prejuízo ele não teve nenhum porque o impulso oficial que nós juízos do trabalho sempre tivemos e vamos continuar a ter não significa violação do devido processo legal e se isto não significa não causa prejuízo a ninguém a ninguém ok essas são as críticas que eu humildemente faço ao artigo 878 e essas críticas todos vocês fazem eu não estou revelando nada de novo para nenhum de vocês estou no mínimo se é que eu posso dizer relembrando a vocês ok um tema que é apaixonante e que de uma certa maneira me fez voltar ao mundo acadêmico e me permita uma simples colocação neste mundo acadêmico alguns anos atrás não muito tempo apesar que a idade já nos já nos atormenta né estava eu em 1996 com o caso de uma agência do Banorte na cidade de Santo André comprada pelo antigo banco Bandeirantes e eu dei uma decisão assim na forma do artigo 10 e 448 o banco Bandeirantes é o sucessor ponto e aquilo ficou martelando na minha cabeça que decisão meia boca hein Francisco isso mostra a importância da gente sempre aprofundar o conhecimento e aquilo ficou batendo na minha cabeça bateu bateu na cabeça aí a tese minha de mestrado na PUC foi a privatização trabalhista e a reestruturação do mercado financeiro e a sucessão trabalhista eu achei um tema interessante e aí eu fui aprofundar um pouquinho o tema da sucessão e de uma certa maneira não faz parte dos tópicos no aspecto literal mas faz parte do conteúdo então antes de entrar se é que eu posso dizer de cabeça no item 11.3 eu preciso falar de dois artigos dois já são existentes e não foram alterados pela lei 13.467 primeiro é o artigo 10 e o segundo é o 448 a sucessão de uma certa maneira é mais do que um instituto é um fenômeno econômico é a transferência da titularidade da atividade econômica e pode se dar em dois níveis em um nível em que se tenha a transferência de ações ou de cotas entrada e saída de sócio entrada e saída de acionista ou em nível empresarial que é a fusão a cisão ou a incorporação o artigo 10 trata a meu ver do primeiro nível de sucessão é aquela em que eu tenho a entrada a saída e a entrada de alguém numa estrutura societária seja ela simples seja ela empresária pouco me interessa a segunda que é o artigo 448 trata da sucessão numa visão empresarial fusão cisão ou incorporação ponto o código civil de 16 não tratava da seção de débito isto foi tratado pelo código civil de 2002 artigo 299 e a seção de débito ela é chamada de assunção de dívida foi por este regramento que houve a vinda para o código civil de dois artigos o 1003 e o 1032 ato entre vivos alto ato causa mortes quem sai continua responsável de forma solidária pelo prazo de dois anos a contar do momento em que ele fez a alteração desta saída no registro competente seja uma sociedade simples seja uma sociedade empresária ponto esta regra do 1002 do 1003 por ato entre vivos e do 1032 por ato causa mortes com todo o respeito com todo o respeito nada tem a ver com a desconsideração da personalidade jurídica tem a ver com o instituto da sub sessão nós juízes do trabalho juízes da justiça comum juízes da justiça federal aplicavam estes artigos porque nós não tínhamos nenhuma regra em termos processuais que obrigava a nós juízes do trabalho de como é que deveria se ter a atuação na desconsideração da personalidade jurídica isto não há mais em primeiro lugar porque eu sempre entendi que os artigos 133 a 137 mesmo quando não houve o artigo 855A pela reforma deveriam ser aplicados ao processo do trabalho não se esqueça que a instrução normativa número 39 no artigo 6º assim indicava não de forma vinculatória obviamente a nós juízes do trabalho que observássemos o incidente da desconsideração da personalidade jurídica pois bem a partir do momento que veio o incidente o artigo 1032 e o artigo 1003 está lá é sucessão prova disto é que eu posso interpretar o 10A que é uma inovação e o 448A que é uma outra alteração o 448A trata da responsabilidade do sócio retirante não tem nada a ver com desconsideração de personalidade jurídica diz lá o 448 perdão o 10A o sócio que se retira tem a responsabilidade subsidiária pelo prazo de dois anos pelos débitos da época em que foi sócio contudo a responsabilidade dele não é mais solidária como é do 1003 é subsidiário segundo lugar primeiro vou tentar executar a pessoa jurídica depois os sócios atuais esses sócios atuais eu pego eles pela desconsideração e se não conseguir aí eu pego sócios retirantes os sócios retirantes é sucessão trabalhista eu não preciso do incidente para imputar de forma subsidiária data máxima vênia o sócio retirante porque se fosse assim por que que eu colocaria o 10A aí não precisava do 10A eu já teria um incidente tem gente que fala que o 10A é um avanço não vejo como avanço eu preferiria continuar aplicando a responsabilidade solidária do código civil tem gente que fala que um avanço não é data máxima vênia agora se for fraude aí o texto diz a responsabilidade sim é solidária com todo o respeito com todo o respeito eu não precisaria desse dispositivo todo aquele que pratica um ato ilícito em coautoria faz com que ambos sejam responsáveis se a princípio do direito está positivado no 942 do código civil então veja a realidade brasileira é que quase 92% do empregador é a pequena empresa a média empresa quando houver a saída de um sócio ele é um devedor subsidiário respeitados aquelas premissas agora quando ele for um grande empregador e houver uma sucessão empresarial ele não terá a menor responsabilidade que é o 448A aí com todo o respeito e aí eu digo para mim e digo para o Francisco não é o juiz Francisco quem está dizendo para quem que essa reforma foi escrita para o grande empresário ele não tem responsabilidade subsidiária se ele for sucessor agora para o pequeno o sucedido responde agora para o grande o sucedido não responde então de uma certa maneira o 448A e o 10A não são avanços e nada tem a ver com a desconsideração da personalidade jurídica data máxima vênia ok a doutora Regina como a nossa organizadora ela me disse uma hora e eu falei exatamente uma hora então eu estou parando para respeitarmos as premissas do trabalho de mesa então daqui a pouco eu volto a falar do item 11.3 falando do incidente da desconsideração da personalidade jurídica volta a palavra para a desembargadora Regina muito bem doutor Francisco como sempre bem organizado e eu sugeri esta esta dinâmica uma hora de exposição 20 25 minutos de debates sim 10 15 minutos de intervalo mais uma hora de exposição e mais debate para que a gente possa ter uma variação e o curso ficar mais movimentado e eu não contei para ele teve alguns palestrantes que falaram ah eu não sabia desta dinâmica que a gente começa o debate com as minhas provocações né eu lembro que o doutor Mauro Esquiave falou para mim nossa Regina não sabia disso se não tinha me preparado eu falei não para que a gente coloque a coisa de uma forma mais dinâmica né e depois eu passo a palavra para vocês para vocês também participarem em princípio eu tinha proposto por escrito mas como são poucos os que estão perguntando a gente está até levando o microfone para ficar mais emocionante então eu vou começar com a minha provocação para ficar mais dinâmico eu gostei bastante da exposição do doutor Francisco e eu fico aqui anotando para depois pegar os pontos e provocar na verdade eu concordo com o doutor Francisco quando ele questiona essa iniciativa da execução de ofício do juiz né por que não parecia que era uma coisa super positiva no processo do trabalho ou seja o juiz ele conhece o processo conhece os meios de provocação da execução por que que ele então agora teria que ficar de braços cruzados esperando o advogado a iniciativa da execução e parece então que está se tirando o poder de execução de ofício do juiz ou na verdade não estaríamos querendo podar esta execução que é tão importante porque para que sentença não cumprida sem execução né eu disse aqui para vocês que o corregedor identificou mais de 40% dos nossos processos no arquivo provisório ou seja todo o trabalho para no arquivo provisório mas aí doutor Francisco eu fiquei pensando aqui até também numa justificativa sistemática queria ouvir a sua opinião não lhe parece que esta vedação do 878 teria uma correlação com outros artigos por exemplo a sucumbência nós já dissemos aqui que agora os advogados vão ganhar honorários certo vocês já assistiram a aula da doutora Regina Duarte onde ela fala isso tudo bem se os advogados vão ganhar honorários advocatícios de um jeito ou do outro me parece coerente que eles tenham que trabalhar e trabalhar na minha opinião não é só a moviação e lá na audiência inclusive na execução outro ponto que eu acho coerente com esta limitação e que eu concordo com o doutor Francisco que não é a partir da liquidação é a partir da execução mesmo depois que você mandou pagar não pagou aí vamos agora aguardar o que o advogado quer o que ele sugere é a prescrição intercorrente por que a medida em que o advogado cair na inércia não trabalhar para ganhar a sucumbência dele vai haver a prescrição intercorrente e a outro artigo a outra mudança que me parece coerente com todo esse sistema é exatamente doutor Francisco o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não me parece que esta reforma transfere para o advogado a obrigação dele e impõe ao juiz uma cuidade maior com a sua execução porque o juiz talvez ao invés de estar estimulando a execução como ele sempre fez e me pareceu algo muito positivo irá ele agora ter uma outra incumbência que é instaurar o incidente para saber se o sócio é sócio mesmo se ele responde mesmo e por que para que não aconteça o que o doutor Jonas e o doutor Leiland que está aqui sabem chegar lá no tribunal a gravo de petição onde o juiz de primeira instância condenou a pagar quem não deve quem deve mesmo sumiu e quem não deve está ali condenado porque foi aquele que apareceu que tinha direito não parece que está havendo uma troca ou seja tira-se do juiz esta iniciativa mas se coloca o juiz essa responsabilidade de analisar essa execução com maior acuidade com maior busca do verdadeiro devedor até eu queria até convidar também o doutor Jonas o doutor Orlando para participar um pouco do debate além juízes aqui presentes servidores para que a gente possa talvez construir aí uma justificativa de se mudar algo que estava funcionando muito bem gostou da provocação doutor Francisco gostei não ficou chateado de forma alguma que bom então vamos lá primeiro lugar eu quando li a reforma eu acho que quem escreveu a reforma escreveu a reforma muito bem ela é bem concatenada ela é toda hermética dentro do princípio maior que originou ela como um texto seja em direito material seja em direito processual não nego isto não nego isto estou falando da reforma que alterou N artigos da CLT mexendo com os mais variados institutos não só de direito material como de direito processual mas a lei em si quando eu pego a lei e leio os diversos artigos que ela alterou dentro da CLT só estou lendo a lei 13.467 ela tem uma coerência lógica tem quanto a isso eu não nego ponto eu particularmente vejo que a atual redação do 878 pós reforma está coerente de uma forma lógica com a lei não há não nego isto mas em contrapartida de uma certa maneira ela colide frontalmente com aqueles dispositivos que eu já acabei de afirmar a vocês por isso que eu disse numa visão literal há uma coerência se houver é a partir da execução para frente contudo mesmo se for da execução para frente como fica o credor providenciário que eu sou obrigado a fazer eu não nós juízo do trabalho somos obrigados a fazer então é neste ponto de vista que eu não vejo a menor coerência em segundo lugar não entendo que a redação do 878 tenha a ver com o incidente da desconsideração são duas coisas distintas o incidente para mim é algo que vem por uma questão de segurança jurídica respeito ao devido processo legal e me desculpe uma frase eu já fiz com que o crédito trabalhista fosse meu objeto de consumo era o meu fetiche eu fazia de tudo para pagar o crédito trabalhista devo ter feito muita injustiça enquanto juiz de primeiro grau mal conscientemente porque eu também não sou do mal quando eu erro não é porque eu erro intencionalmente eu erro ou por não ter uma visão adequada do processo ou até por inapetência em alguns momentos das nossas vidas profissionais todos nós erramos mas eu não vejo que a atual redação do 878 desembargador Regina tenha a ver com o incidente da desconsideração o incidente da desconsideração era necessário muito necessário e de uma certa maneira algo que veio do processo civil e que agora está no processo de trabalho e que pra mim não tem nada a ver com o 878 o 878 foi uma tendência muito mal posta não precisava mudar o 878 não precisava mudar faça as alterações que foram postas mesmo na parte sabe por que porque pra mim não tem honorários advocatícios data máxima venha na fase de execução pra mim não tem os honorários advocatícios no processo de trabalho eu vou aplicar a literalidade do 791A o 791A fala em honorários em sentença fala em honorários em processo de cunhê cimento mesmo no cível como essa alteração é nova e essa alteração está no parágrafo primeiro do artigo 85 lá é nova honorários advocatícios em outras fases só que honorários advocatícios de sucumbência lá sempre foi a regra agora pra nós é a regra só que é algo novo na nossa cabeça eu não sou contra honorários de sucumbência vou já me posicionando mas eu vejo que honorários de sucumbência só tem a ver com o processo de cunhê cimento eu limito o 791A ok então respondendo as palavras da desembargadora Regina eu acho que o 878 nem precisava nessa alteração doutora Regina eu acho que ele quis dizer assim olha você não vai fazer mais jurisprudência e de quebra não vai mais atuar de ofício fica caladinho espero o reclamante pedir dá licença estou bom alguém mais doutor Jonas quer se manifestar passa o microfone doutor Jonas doutor Orlando senhor senta aí atrás fica escondidinho mas eu vejo viu eu vejo o senhor tá aí também e a gente tá aproveitando pra tornar o debate mais dinâmico todas as vezes que nós fizemos isso crescemos bastante né doutor por favor boa tarde a todos boa tarde doutor Francisco doutor Regina a minha pergunta primeira tem a ver com a prescrição intercorrente diante da nova lei é um assunto que eu acho que está um pouco ligado a questão da execução de ofício como é que vai se contar essa prescrição intercorrente prazo de dois anos vamos supor um processo esteja parado há quase dois anos semana que vem ele está prescrito está prescrita essa execução qual o marco inicial agora considerando-se que agora a execução pelo menos a princípio não pode ser de ofício primeiro ponto é esse estava no tema dele o que ele responder está ótimo para nós em primeiro lugar como eu disse a sucessão é mais do que um conceito é um fenômeno pra mim a prescrição é mais do que um conceito é um fenômeno então veja o fenômeno prescrição ela existe resta saber se ela é agasalhada ou não pela jurisprudência resta saber se ela é agasalhada ou não pela norma legal ok então veja pra mim prescrição intercorrente sempre houve no processo de trabalho parágrafo primeiro do 884 é claríssimo não é prescrição da ação é prescrição se é que podemos dizer da execução que é uma modalidade de prescrição intercorrente não é literalmente todas as hipóteses de prescrição intercorrente segundo lugar segundo lugar o que significa a reforma e o artigo 11a que regula a prescrição intercorrente significa que de forma inexorável a prescrição intercorrente a partir do dia 11 ela pode ser declarada ponto de ofício então este artigo é um artigo de incidência imediata pela aplicação do artigo 14 CPC pela aplicação do artigo 12 CLT aos processos trabalhistas ok a pergunta do desembargador Jonas é quando é que se teria este prazo inicial de dois anos eu já poderia pegar o lapso temporal que vem de antes da reforma e que se concretizará pós reforma ou o prazo de dois anos será computado a partir da reforma de uma certa maneira para mim a lei veio a reconhecer algo que incide então para mim do ponto de vista da aplicação da norma e dos seus efeitos imediatos eu posso computar para se dar a prescrição intercorrente prazo de processo parado anterior ao dia 11 contudo por uma questão de segurança jurídica aí sim que nós temos que ter uma grande preocupação quantas vezes eu penso a mas eu não faço a por uma questão de prática jurídica então por exemplo sou a favor de iniciais líquidas mesmo para os processos distribuídos antes sim sou a favor mas não vamos distinguir vamos se dar um prazo para emendar as iniciais isso é uma questão de segurança jurídica porque quando eu distribuí eu não tinha essa imposição a não ser se fosse procedimento ordinário sumaríssimo então aplico essa mesma razão de ser para a pergunta do professor do doutor Jonas do desembargador Jonas eu entendo que por uma questão de segurança jurídica o prazo de dois anos deve ser computado a partir do dia 11 contudo também não acho a razoabilidade de que o fenômeno prescrição possa ser reconhecido amanhã dia 20 perdão amanhã dia 30 se o processo está parado desde o dia 30 do 11 de 2015 ficou claro porque a prescrição para mim eu declaro eu declaro a prescrição e por declarar eu estou reconhecendo uma situação de inércia ok e o termo da contagem da prescrição não é quando passou a ter previsão clara mesmo porque esse termo varia de processo para processo e varia de realidade para realidade prova disto que eu entendo que a prescrição intercorrente ela é interrompida quantas vezes ela tiver que ser interrompida eu não aplico o parágrafo único do 202 onde diz que a prescrição se interrompe uma única vez e se a gente fizesse assim doutor jones doutor francisco todos aqui todas as varas aqui provavelmente tem lá um estoque de processo no arquivo provisório não é mesmo e se a gente esperar dois anos para depois declarar é uma hipótese talvez de segurança mas será que mesmo sabendo que nós não poderíamos continuar dando impulso oficial se nos juízes fizessem um despacho assim já passaram dois anos que não houve nenhuma atitude para evitar decisão surpresa requeram de direito sob pena de aplicação da prescrição intercorrente será que não daria certo isso para a gente não ter que esperar dois anos porque pensa bem se eu estou dizendo para ele que vou declarar e que é aplicável e que já se passaram dois anos se eu der a ele uma chance e ele entrar com algum pedido ele quebra aquela aquela minha vontade de declarar se ele não entrar com nada eu ratifico e bato carimbo será que esse jeitinho não dá certo eu acho que a opinião da desembargadora Regina ela está corretíssima e por que que ela está correta porque o parágrafos do 11a não indicam se o juiz deve ou não exercitar aquilo que se chama evitar decisão surpresa de uma certa maneira o artigo 40 da lei 6.830 que é a lei dos executivos fiscais como o próprio parágrafo 5º do 921 do CPC diz que o juiz antes de aplicar a prescrição intercorrente ele deve ouvir as partes então de uma certa maneira esse despacho teria uma certa coerência e seria até talvez uma regra se é que eu posso assim enunciar um meio termo entre o que eu disse a priori e o que eu disse na sequência como sendo uma outra regra face a questão da segurança jurídica então nós poderíamos colocar o meio termo olha o processo está parado manifeste-se sob pena de decretação da prescrição intercorrente acredito que essa seja uma saída tecnicamente viável a mediação jurídica eu não vou dizer mediação porque isso é o campo da doutora ela adora mediação desde o tempo do inovare está ótimo gente vamos fazer um intervalo então para vocês discutirem todos esses temas e depois voltarem aí para ouvir mais os ensinamentos do professor bom vamos retomar nossos trabalhos enquanto o pessoal entra eu vou ter que responder quando eu falei que o currículo do doutor Francisco está pequeno aqui é porque se ele for colocar no currículo todas as palestras que ele já fez todas as aulas que ele já deu o currículo vai ficar enorme então quando eu falei não ele tem muito mais do que o que está aqui e tem mesmo porque aliás nós fomos colegas de fórum lá em Santo André e já desde aquela época faz acho que uns 15 anos mais ou menos antes de ir para São Caetano quantos anos? foi você saiu de Santo André? foi agosto de 2002 2002 então deu certinho 15 anos que trabalhamos juntos e desde aquela época o doutor Francisco já era convidado para fazer palestras e dar aulas em eventos em faculdades em cursos porque ele é um estudioso né? e como vocês viram ele entra na profundidade da lei e faz a crítica e agora eu tenho também me corrigir crítica arrasoada com princípios jurídicos quando eu digo que aqui não é o momento de fazer crítica doutor Francisco é porque a gente tem percebido nessas palestras que as pessoas simplesmente faz crítica porque não gosta porque o novo assusta né? então sem um fundamento jurídico eu acho que a crítica com um fundamento jurídico como ele faz coloca os artigos em xeque é muito positiva agora a gente dizer olha não gosto porque né? como eu já disse aqui para vocês é narciso acha feio que não é espelho a mente apavora o que ainda não é mesmo velho nada do que não era antes quando não somos não somos mutantes né? apesar de ter dificuldades com as mudanças nós temos que estar abertos a ela então é o doutor Francisco indo muito bem vocês perceberam que eu tive razão quando eu escolhi o doutor Francisco para dar três horas de aulas contínuas sobre esta matéria porque ele realmente conhece então com a palavra novamente doutor Francisco cuidado que a doutora Regina ela é muito gentil mas quem está fazendo apologia do Francisco é ela metade do que ela disse não é verdade tá bom? só digo isto porque é muito importante vamos lá dentro do tema o item 11.3 o incidente da desconsideração da personalidade jurídica é importante que a gente vá um pouco na teoria geral do direito e procure saber a origem da pessoa jurídica o que está por detrás desta ficção ou para outros desta realidade jurídica porque no fundo eu não consigo tatear a pessoa jurídica com as minhas mãos não consigo senti-la com o meu olfato mas eu costumo dizer eu posso ver no sentido amplo uma pessoa jurídica que é o nosso TRT então na vida em sociedade este instituto é afeto a própria natureza do homem que é a natureza de conjugação de esforços para um fim para obtenção de um resultado tem ou não natureza econômica tem ou não finalidade lucrativa então com todo o respeito eu me vejo como alguém que fez uma crítica construtiva e que não mais vejo o crédito trabalhista como fosse um fetiche ao qual eu deveria dar a máxima proteção me esquecendo de outros princípios um deles do devido processo legal eu lembro uma vez que eu peguei uma senhora de 80 anos eu não pelo amor de Deus o processo o processo calma desculpe é bom que a cara da pessoa não tem ninguém dormindo ninguém dormindo mas eu fiz crau nela sabe o que que eu fiz crau porque eu peguei a poupança da senhora pior ainda crau a poupança da senhora só que foi uma poupança ao longo de algumas décadas todo mundo tem um dinheirinho guardado com mais ou menos idade aquele dinheiro era uma segurança para ela só que ela foi sócia com uma pequena empresa onde ela tinha 2% prestou nome para o filho o filho tinha 98% o filho caiu no mundo e eu fui em cima dela passei o Bacenjude peguei o dinheirinho ela entrou com embargos do executado doutor Francisco disse assim o juízo não está garantido integralmente disse juízo não está garantido não conheço não conhecido rejeitei liminarmente os embargos agravou de petição um agravo mal feito com todo o respeito e perdeu o processo eu peguei o dinheiro da poupança dela todo e dei para o exequente agora eu te pergunto fiz justiça analisando criteriosamente no que é que ela se beneficiou do débito da pessoa jurídica e nada porque ela só tinha um nome na sociedade isso não é incomum quantas vezes nós pegamos sócios com 2, 3, 5% que empresta o nome ah, mas ele deveria se acautelar mas nem nós nos acautelamos 100% nas nossas vidas jurídicas eu sou uma pessoa previdente e eu não tenho se eu morrer hoje não tem problema nenhum só as dívidas aí é problema com a minha esposa mas juridicamente não tenho duas ex-mulheres que se eu morrer hoje não tem problema nenhum está tudo resolvido eu tenho testamento eu tenho testamento tenho testamento há 30 anos eu sou uma pessoa que me acautelei juridicamente não tenho problema nenhum mas nós podemos ter uma coisa eu quando eu vendo carro no dia seguinte eu pego aquele dute que eu tiro uma cópia mais eu vou lá no detran faço questão de entregar porque se a pessoa demorar eu não vou ter problema deu para entender eu tenho essa neurose por quê porque a pessoa pode demorar para transferir o carro está com o documento em mãos sabe de quem comprou vai que ela atropela alguém e se evade o carro ainda está no o endereço está vinculado o carro está vinculado ao meu nome estou falando dessas besteiras claro está que eu vou ter o documento está aqui eu transferi para ele mas uma coisa está aqui outra coisa já está lá no no detran ou onde onde esteja então essa questão da pessoa jurídica eu bato palmas para o novo CPC e logo no começo eu entendia que o incidente não era aplicável logo quando estava na vacaça legis do CPC porque a vacaça legis era de um ano e entrou em vigência em 18 de março de 2016 logo por volta de setembro outubro de 2015 eu me posicionei é cabível o incidente de uma certa maneira logo ao ao início da plena vigência do CPC em março de 2016 veio a instrução normativa número 39 no artigo 6 dizia aplica-se o incidente da desconsideração da personalidade jurídica bato palmas o que me causa uma preocupação é o 878 a não execução de ofício para mim com todo o respeito pelas razões que eu já disse o incidente da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicável ao processo do trabalho na literalidade dos artigos 133 a 137 do CPC contudo com duas ponderações o juiz pode instaurá-lo de ofício e qualquer medida acautelatória requerida ou não pela parte pode também de ofício ser deferida pelo juiz agora o que o juiz não poderia deixar de fazer antes do 855 a seria fazer a desconsideração sem a defesa prévia toda essa discussão passa por uma coisa interessante que é o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica a partir do momento em que este grupo de pessoas ao formar uma pessoa jurídica e esta pessoa jurídica adquirir personalidade pela inscrição dos seus atos no registro competente passa a ter como desdobramento da personalidade jurídica o princípio da autonomia jurídica inclusive com desdobramentos na autonomia patrimonial então neste sentido é o patrimônio da pessoa jurídica que responde pelos débitos da pessoa jurídica e o patrimônio do sócio ou dos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica essa é uma regra de toque uma regra que não é em tese violada pela desconsideração porque a desconsideração não é a negação da autonomia patrimonial não é a negação da personalidade jurídica da pessoa jurídica a desconsideração é para situações específicas evitar-se a ofensa a outros bens é até uma questão de justiça é até uma questão de equidade ok por isso que em tese os sócios não respondem pelos débitos da pessoa jurídica prosseguindo o princípio da autonomia patrimonial é decorrência da personalização da pessoa jurídica contudo houve o avanço do direito e este avanço é a publicização o agradecimento do direito público em relação ao direito privado isto passa pela primeira fase dos direitos passa pela segunda fase do direito artigo 5º e artigo 7º da constituição federal neste avanço do direito público nas ordens jurídicas do constitucionalismo ao longo desses últimos três séculos fez com que nós passássemos a ter certas obrigações obrigações estas que extravasam o limite de uma simples relação de direito privado eu não estou negando que o direito do trabalho é um direito privado concordo com isto só que nós temos o dirigismo contratual ainda forte mesmo com a reforma e sempre haverá o dirigismo contratual e por haver o dirigismo contratual a doutrina criou face a natureza desta relação jurídica que mesmo sendo privada nós criamos uma vertente que não é uma vertente clássica da desconsideração porque ela não pressupõe fraude e ela não pressupõe desvio na gestão do objeto da pessoa jurídica pela natureza do crédito estou falando da teoria objetiva na desconsideração nós juízes do trabalho há décadas fazemos isto com um simples despacho junte-se prossiga-se a execução contra a pessoa dos sócios esse despacho carrega uma carga histórica inegável e carrega uma carga de proteção face a importância do crédito trabalhista para nós juízes do trabalho para o poder judiciário chamado justiça do trabalho então sou fã e continuo a ser fã da teoria subjetiva perdão da teoria objetiva sim é a teoria objetiva que irá continuar a levar as nossas fundamentações nos incidentes da desconsideração e o expoente máximo da desconsideração é o artigo 28 do código de defesa do consumidor da lei 8.077 então data máxima vênia o que é que mudou de uma certa maneira a antecipação da defesa do sócio só que o juiz tem que ser firme vai declarar vai instaurar o incidente de ofício e simultaneamente a requerimento ou não as medidas acautelatórias essas medidas acautelatórias elas são vitais para que o incidente não seja uma forma de frustrar a execução porque eu posso ter tempo para sumir com os meus bens então se a jurisprudência dos regionais e a jurisprudência do TST não resgatarem a redação originária do artigo 6º do instrumento da instrução normativa número 39 o incidente vai ser um instrumento de injustiça essa é a grande preocupação de muitos operadores do direito de muitos juristas de muitos juízes de muitos advogados obviamente de reclamantes de se instaurar um incidente sem essas medidas iniciais principalmente as medidas de ofício ok neste slide aqui eu tento demonstrar para vocês a origem da teoria subjetiva que é a diferenciação do tipo de obrigação para aquelas obrigações de natureza alimentar para as obrigações de direito público vamos aplicar a teoria objetiva essa teoria é uma forma de resguardar de valorizar o princípio da igualdade não exigindo do credor a prova de atos de fraude ou de desvio na gestão da autonomia privada da autonomia patrimonial da pessoa jurídica ok faz obrigação faz a diferenciação entre obrigações negociais e obrigações não negociais isto faz lembrar muito o professor fábio o meu coelho quando ele coloca a teoria maior que é a subjetiva aonde o credor tem que provar e a teoria menor a objetiva aonde afasta-se a autonomia privada afasta-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica bastando que ela não tenha bens não se exigindo pela natureza da obrigação que é uma obrigação não negociável em tese porque os direitos trabalhistas são em tese de indisciplinabilidade absoluta na sua quase totalidade e alguns de indisponibilidade relativa face a isto é que o juiz do trabalho está focado naturalmente a fazer o incidente ok então o que mudou é a defesa do sócio não mais se fará nos embargos de terceiro ou nos embargos do exe coitado a defesa se fará no incidente e isto quando o incidente venha a ser formulado na execução de preferência na execução estricto senso que é a partir da sentença de liquidação tal cá aqui nesse slide eu falo da antiga lei do decreto 3078 que era uma forma de desconsideração no artigo 10 no outro slide eu falo da responsabilidade do controlador e do administrador na sociedade anônima falo também do incidente da desconsideração na lei do meio ambiente falo do artigo 28 da lei 8.078 que é o CDC que é a regra mais importante para nós do ponto de vista de ser uma norma principiológica que embasa o que nós sempre fizemos naquele despacho quando nós tínhamos processos totalmente físicos junte-se prossiga essa execução na pessoa do sócio é como se o artigo 28 estivesse ali sem antes mesmo de haver o CDC ok abuso do direito desvio o excesso de poder infração legal estatutária falência aqui insolvência senhores para mim faliu a pessoa jurídica a pessoa jurídica que está em recuperação judicial por que não fazer o incidente já estou com dificuldade de pagar o crédito trabalhista olha uma das hipóteses do artigo 28 obstáculo ao ressarcimento uma outra lei é a lei 12.529 que fala da desconsideração depois o artigo 19 da lei 12.846 depois o código civil no artigo 50 que fala da responsabilidade subjetiva da teoria maior façam façam algumas ponderações a respeito do artigo 50 volto a falar agora da responsabilidade do sócio que é um dos tópicos é o 11.4 para mim resgatando aquilo que eu havia dito no início a responsabilidade do sócio é para os atuais sócios logo quando eu falo da responsabilidade que venha a ser analisada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica porque se for do sócio retirante para a minha sucessão eu aplico o 11A perdão o 10A então para os atuais sócios ou aqueles que eu talvez não consiga enquadrá-los no artigo 10A dependendo do tempo em que eu tenha o processo eu vou aplicar o incidente da desconsideração da personalidade jurídica vou agir agir ou não de ofício entendo que o juiz está pelo sistema agir de ofício inclusive concedendo medidas acautelatórias o prazo para a manifestação será de 15 dias a parte o sócio será citado será citado pelo correio aplicação do artigo 841 da CLT terá 15 dias para se manifestar e no fundo a linha dele seria tudo aquilo que ele poderia alegar para justificar a não responsabilização ele vai dizer qual a teoria que se aplica ou não ele poderá dizer eu não participei da fase de conhecimento olha a pessoa jurídica ainda tem bens vale dizer ele poderá articular tudo que ele continuaria que ele poderia articular nos embargos se não houvesse um incidente que agora é obrigatório ok então em linhas gerais em linhas gerais o incidente aplica-se para os sócios que não se enquadram data máxima vênia na hipótese do artigo 10A podem ser as sócios atuais ou sócios não atuais podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas a teoria que deva ser aplicada é a teoria da responsabilidade objetiva o sócio deverá ser citado prazo para a contestação é de 15 dias este incidente suspende o processo e desta decisão cabe a grave de perição se for na execução sentido amplo ou na execução em sentido restrito se for na fase de conhecimento na vara esta matéria só poderá ser matéria quando do recurso ordinário se for na fase de conhecimento no tribunal a competência é do juiz relator e desta decisão cabe agravo interno de uma certa maneira não vejo obstáculos procedimentais não vejo agora verei a ineficácia para o credor trabalhista se o juiz não adotar de ofício as medidas cautelatórias por quê porque este incidente no mínimo mesmo numa vara organizada levará um mês um mês e meio dois meses e nesses dois meses eu não preciso menos de que alguns minutos para transferir todos os meus ativos se é que eu tenho ativos ficou claro eu acho que se o juiz do trabalho não usar as medidas acautelatórias ele poderá fazer com que o incidente ao invés de beneficiar o instituto da justiça como um todo vai só fazê-lo em parte porque vai respeitar o contraditório vai respeitar o devido processo legal mas vai fazer com que a execução se torne ineficaz para o credor eu separei uma série de outros slides aonde eu falei para e passo do incidente vai disponibilizar está disponibilizado para todos eu analisei passo a passo o que eu queria só para complementar a questão da desconsideração uma coisa importante que é a questão de quando não se tem um incidente eu vou ser sincero quando vinha o sócio na sua defesa e ele não tinha como garantir o juízo eu sempre aceitei embargos de terceiro do sócio está me acompanhando? eu já desconsiderei sem fazer o incidente nós ainda vamos pegar muitos processos assim penhorei o bem que eu pude penhorar este bem não garante execução o sócio fica entre a cruz e a caldeirinha entro com embargos do executado o juiz vai rejeitá-los entro em embargos de terceiro ele vai dizer ele não é terceiro ele não é terceiro prova que a execução se faz em nome dele essa regra este problema hoje nós não mais temos porque o código processo civil veio resolver essa questão criando uma modalidade nova de legitimação para embargos de terceiro que é aquela em que o sócio quando tem bens penhorados ou bens de uma certa maneira objetos de uma apreensão judicial em processos onde não se fez um incidente da desconsideração de uma certa maneira eu quando cheguei no tribunal e com o perdão da palavra falo por mim eu já estava um pouco vacinado do fetiche do crédito trabalhista e eu lembrei do crau na poupança da vovozinha e adotei e adoto isso há bastante tempo nunca deixei de apreciar o mérito de embargos de terceiro aonde o embargante vem dizendo tudo bem eu fui sócio mas eu não tenho responsabilidade estão me acompanhando como se fosse um superdâneo dos embargos do executado por quê porque se eu exigisse dele os embargos do executado mas ao mesmo tempo não o processaria porque o juiz não estivesse garantido como ficaria a defesa dele sim contraditório então por isto que eu dava uma extensão na legitimação só que o parágrafo segundo inciso terceiro do 174 espanca qualquer dúvida considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos quem sofre constrição judicial de seus bens por força da desconsideração de cujo incidente não fez parte então para esses processos que ainda há discussão de sócio de antes da reforma se ele vai entrar com embargos do executado ou embargos de terceiro se ele entrar com embargos de terceiro ele o faz e ele tem amparo legal em primeiro lugar pelo devido processo legal artigo 5º inciso 55 em segundo lugar pela legitimação desta deste dispositivo que é aplicável de forma subsidiária ao processo de trabalho mesmo porque o processo de trabalho não tem nenhum artigo que disciplina embargos de terceiro e que não é incompatível com o processo do trabalho ok agora que nós vamos continuar a aplicar a teoria menor da desconsideração sim não vamos aplicar o 878 sim vamos aplicar medidas acautelatórias sim só que a defesa será feita antes ok porque até mais uma razão para aplicarmos uma indisponibilidade porque este agravo pelo 855A não precisa da garantia do juízo mas nem vai precisar porque eu já peguei o patrimônio do sócio ficou claro é assim que eu vejo e era assim que o artigo 6º da instrução normativa via simples e que eu acredito que é assim que nós devemos aplicar a partir do dia 11 de novembro infelizmente que o incidente faz parte do nosso dia faz porque juiz que não aplicar está violando o devido processo legal data máxima venda ok pois bem então de uma certa maneira eu fechei o tópico 11.3 e também falei do tópico 11.4 aí vocês vão dizer assim e o prazo de dois anos eu posso discutir no incidente da desconsideração da personalidade jurídica não o prazo de dois anos é sucessão estão me acompanhando nós aplicávamos porque nós não tínhamos nada que disciplinasse o incidente prazo de dois anos de 2003 é sucessão e agora mais do que nunca está resolvido pela relação do 10A é sucessão então pega o sócio atual e o sócio não atual desde que ele não se enquadre no 10A então ele vai ter o prazo decadencial dos dois anos não só que ele tem direito ao incidente está me acompanhando de uma certa maneira o incidente e o artigo 10A vistos numa visão sistêmica vem purificar a adoção da teoria menor na desconsideração da personalidade jurídica eu estou terminando um artigo sobre isto que eu falo de todas as possibilidades de execução contra o sócio só que eu estou revendo e quando a gente começa a rever a gente começa a reescrever falei para vocês que tinha coisa escondida onde você vai publicar para a gente já ir atrás já está sabendo não ainda estou terminando doutora provavelmente vou lançar na internet mas eu mando para a doutora para saber a opinião pois é olha aqui nós vamos ser os primeiros porque é um artigo interessante que eu procurei avaliar essa questão uma outra questão em relação a desconsideração é o incidente da desconsideração invertida este aqui tem uma incidência rica no judiciário trabalhista o SIMBA esses nomes desses nossos convênios eletrônicos nos dá muito elemento para isto ok aqui fala do procedimento é cabível em todas as fases a instauração deve ser comunicada suspende o processo instaurado o incidente o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar em 15 dias pode praticar pode produzir provas desta decisão no processo civil cabe a grave de instrumento no processo de trabalho na fase de conhecimento só será matéria de um eventual recurso ordinário na fase de conhecimento no tribunal competência do juiz relator cabe a grave interno e na execução caberá o agravo de petição sem necessidade da garantia do juízo agora se é acolhido o incidente qualquer venda subsequente será considerada a fraude e execução isto está no regramento atual da fraude e execução falei desta legitimação nova dos embargos de terceiro que está no inciso terceiro do parágrafo segundo do 674 está nesse slide falei aqui dos recursos falei da fraude voltei a falar do inciso terceiro há uma razoável resistência essa razoável resistência era de antes da lei está me acompanhando porque houve um período aí de quase um ano e meio que vem do dia 18 de março 2016 ao dia 10 de novembro de 2017 nesse íter temporal nesse lapso temporal muitos autores de respeito se opunham e com muito vigor ao incidente da desconsideração por entender que a aplicação subsidiária não era compatível data máxima vênia esses argumentos hoje não tem mais razoabilidade porque o texto é claríssimo processo é lei de ordem pública juiz não pode se furtar a respeitar o 855A então essas resistências que ocorriam era a exigência de iniciativa da parte que colidia com o princípio do impulso oficial a suspensão automática do processo que o incidente ocasiona a necessidade que o credor teria de provar todos os requisitos da teoria maior na desconsideração a necessidade do contraditório prévio sendo que isso poderia ser feito nos embargos do executado tudo isto eram posições juízos de valor doutrinários de oposição a aplicação da desconsideração só que isto hoje com todo o respeito deixou de ter consistência por que é que deixou de ter consistência porque a lei para mim é de aplicação imediata não dá para não aplicar se não se aplicar você estará violando data máxima vênia aquilo que nós chamamos de devido processo legal e eu vou mais além para mim cabe mandado de segurança de cara não vem com aquela história do recurso deferido não para mim salvo o melhor juízo eu não vou mais poder aplicar o J92 ou o J94 da SDI2 que diz que não cabe mandado de segurança quando houver recurso com efeito de ferido para mim cabe mandado de segurança porque eu estou violando uma norma que é de segurança jurídica faça o incidente mas passe tudo que é eletrônico que você tenha Renajude Corindiajude tudo tá ok sou corintiano desculpe agora todo mundo se manifesta né tá ok está instaurado o incidente responsabilidade dos sócios já falei para vocês do 11A perdão do 10A para mim é sucessão o acréscimo envolve responsabilidade por sucessão o sócio retirante a fraude já falamos disso penhora a penhora é o item 11.5 o que é que eu tenho para falar da penhora a penhora em si é um ato de apreensão que representa uma das modalidades de garantia do juízo ao lado do depósito para fins de garantia que está lá no artigo 71 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que faz até alusão a instrução normativa no 36 disciplinando como se faz o depósito hoje este depósito aplica-se inclusive para os recursos não é face ao parágrafo 4º do artigo 899 da CLT que mudou a questão do recurso não é mais suma 427 não se faz mais na GFIP pois bem o que é que o artigo 882 nos trouxe a possibilidade do seguro garantia judicial então além do depósito além da penhora natural de bens pode-se garantir o juízo também através do seguro garantia judicial ok de uma certa maneira o 882 ele não é tão completo como é o 848 do CPC porque o 848 permite tanto fiança bancária como seguro garantia judicial veja o 848 não trata da garantia do juízo o 848 trata da substituição da penhora veja se eu posso fazer um seguro garantia judicial ou se eu posso fazer uma fiança bancária de uma certa maneira estou substituindo a penhora que o juízo poderia fazer sobre os meus bens então eu entendo que o 848 parágrafo único permite também a garantia do juízo para fins de embargos do executado através das duas modalidades seguro garantia judicial ou a própria fiança bancária neste sentido nós já temos a OJ 59 esta OJ recentemente ela foi adaptada a nova redação do artigo 835 do CPC que fala que se faz o valor da execução mais 30% este seria o seguro fiança eu pagaria dentro da literalidade do 835 do CPC o valor da execução mais 30% isto pelo OJ 59 agora resta a seguinte pergunta o 882 não fala que para eu apresentar o valor do seguro eu tenha que ter um valor assegurado mais 30% estão me acompanhando então nós temos um certo descompasso entre a OJ 59 da SDI 1 que fala em valor da execução mais 30% deste valor face atual redação do 882 que só fala no seguro mas não exige que seja o valor da execução mais 30% isto poderá trazer uma certa discussão de até que ponto o juízo poderá ser garantido então face a redação atual do 882 o que temos a possibilidade do seguro garantia judicial pela literalidade da lei como da OJ 59 da fiança bancária como garantia do juízo ao invés da penhora em segundo em segundo lugar uma discussão que surgirá qual discussão é o valor da execução mais 30% só o valor da execução se nós levarmos ao pé da letra OJ 59 seria valor da execução mais 30% se eu levar ao pé da letra atual redação só o valor da execução eu entendo com todo o respeito que a lei trabalhista ela é clara não fala em 30% se não fala eu não posso aplicar de forma supletiva o CPC porque eu não tenho nenhum detalhe técnico para complementar a norma jurídica trabalhista se eu não tenho aplicação supletiva quem dirá aplicação subsidiária porque a lei trabalhista não é o mesmo então eu aplicaria data máxima vênia a literalidade do 882 ok fiança bancária está uma diquinha do que é fiança bancária fiança bancária não é seguro ou garantia judicial são coisas diferentes nem eu sabia com todo o respeito fui pegar lá na Maria Helena Diniz serve aí para quem quer ler uma outra inovação só para finalizar a minha exposição para nós abrirmos para os últimos 30 minutos de debate que é o item 11.6 eu até hoje não entendi e fico com o pé atrás no parágrafo 6º do 884 a quem interessa este artigo a exigência da garantia ou penhora não se aplica às instituições filantrópicas e ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições não conseguia entender por que que então já não colocaram a microempresa aqui por que não colocaram as empresas de pequeno porte não conseguia entender parece com todo o respeito que foi aquelas pinçadinhas e que colocaram no contexto sabe por que eu faço esse juízo de valor porque de uma certa maneira quando eu vou no 899 lá eu tenho a possibilidade salvo o melhor juízo para as entidades filantrópicas eu tenho o benefício da justiça gratuita para as entidades filantrópicas mas ao mesmo tempo o parágrafo humano diz o valor do depósito será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos então em primeiro lugar considerando a variação que há entre o parágrafo 9 e o parágrafo 10 por entidade filantrópica eu deveria entender aquela que preenche os requisitos literais da lei para que eu possa conceder a total isenção do depósito parágrafo 9 perdão parágrafo 10 porque se for entidade sem fins lucrativos é só metade do depósito então para que eu aplique o parágrafo 6º do 884 o que é que eu devo exigir a plena demonstração de que aquela instituição que se diz filantrópica esteja plenamente observados os requisitos da lei adequada que a diz como tal porque o que nós temos aí são algumas instituições que se dizem filantrópicas porque não tem fins lucrativos e não é este o espírito da lei contudo com todo o respeito eu ainda continuo sem entender este parágrafo porque o empregador que não tiver condições para recurso eu posso dar a justiça gratuita então porque que eu também não poderei dar para os embargos porque de uma certa maneira de uma certa maneira se a gente for no antigo inciso sétimo ou oitavo do artigo terceiro da lei 1060 que foi revogado pelo atual código de processo civil a justiça gratuita abrange qualquer depósito para fins de ação ou de defesa a lei não pode exigir depósito para o exercício do direito de ação ou de defesa para quem tenha necessidade se não pode em tese eu também poderia aplicar a gratuidade na fase de execução eu não faço esta leitura mas há pessoas que possam vir a fazê-lo por isso que eu ainda não continuo a entender porque que o depósito recursal das entidades filantrópicas porque que a garantia do juízo para as entidades filantrópicas não é exigível enquanto que para outros empregadores não houve esta extensão não consigo entender porque as duas recebem o mesmo tratamento no inciso 10 do artigo 899 tal cá eu sei que eu teria mais alguma coisa para fazer para falar mas eu retorno a palavra a desembargadora Regina a nossa coordenadora dos trabalhos de hoje eu sou uma pessoa que respeita autoridade e respeito horário e a doutora Regina ela é a quem me fez o convite eu como uma pessoa educada tenho que honrar o convite que me foi feito eu agradeço a atenção de vocês peço desculpas pela brincadeira da senhorinha foi um caso verídico infelizmente isso mexeu muito comigo eu sou uma pessoa muito criteriosa no que eu faço sou muito rápido gosto do que eu faço adoro o que eu faço adoro ser funcionário da justiça do trabalho sou funcionário da justiça me considero funcionário até hoje então o momento de hoje é um momento de muita reflexão é um momento que eu nunca esperei que o direito do trabalho fosse passar é um momento que eu nunca esperei que eu passaria quem dirá vocês mas eu já estou na descendência oxalá os que venham a substituir mantenham a história viva de que o direito do trabalho ele é protetivo não só na fase do direito material como na fase do direito processual contudo em termos de processo nós temos que respeitar o devido processo legal sem negar o caráter protetivo do direito do trabalho dá para combinar os dois dá precisa ser rebelde não a ordem jurídica nos dá elementos para isto tal cá agradeço muito obrigado nós é que agradecemos doutor francisco e o nosso termômetro aqui do interessante da palestra é ninguém dormindo hoje eu não vi ninguém dormindo se alguém dormiu dormiu escondido dormiu de olhos abertos porque realmente não vi significa que a palestra doutor francisco foi muito interessante vamos continuar eu gostaria de compartilhar com vocês porque nós também temos aqui a ideia de divulgar hoje está sendo lançado mais um livro sobre a reforma trabalhista chamado aspectos jurídicos relevantes esse livro está sendo lançado hoje na livraria da vila da lameda lorena com início às 18h30 até às 22h e eu vou falar para vocês aqui quem são os autores dos artigos coordenados pelo Antônio Carlos Aguiar que eu não conheço mas tem alguns integrantes do nosso tribunal porque isso eu acho importante porque na busca de material você já tem alguns livros lançados e tem mais este agora André Jobim Azevedo Antônio Carlos Aguiar Carlos Roberto Ruzek nosso desembargador vice-presidente Célio Pereira Oliveira Davi Furtado Meireles também nosso desembargador Estevam Malê Flávio da Costa Risa Jorge Cavalcante Bolsinhas Filhos Leone Pereira Luciano Martinez Luiz Otávio Camargo Pinto Nelson Manrich Paulo Regis Machado Botelho Paulo Sérgio João Pedro Paulo Teixeira Manos Ricardo Pereira de Freitas Guimarães e Sônia Mascaro Então mais um livro aí com mais material para que nós possamos estudar e ver as opiniões a respeito Bom, eu gostaria de provocar um pouco para começar o debate aqui o nosso conferencista de hoje fazendo uma pergunta a respeito dessa questão da penhora do seguro garantia e da fiança bancária nós que já tivemos a oportunidade de alugar um apartamento nós sabíamos o quanto era difícil procurar um fiador eu quando casei com meu marido já fiz um pacto falei, olha, vamos fazer um pacto não somos fiadores de ninguém não é mesmo? porque o fiador acaba respondendo pelas dívidas daquele locatário que não paga e aí o mercado cria essa figura da fiança bancária e esta figura do seguro bancário que foi excelente isso nos livra de ter que ficar chorando para as pessoas serem nossos fiadores quando queremos alugar algum imóvel nós vamos lá numa empresa de seguros fazemos um seguro depositamos lá três meses de aluguel alguma coisa assim o proprietário aluga o apartamento com segurança e nós também não temos que nos humilhar passando o chapéu lá pedindo para alguém ser fiador acontece que hoje nós temos essa situação também nos débitos trabalhistas então suponhamos que tem lá uma empresa com dinheiro da folha de pagamento prontinho para pagar os empregados chega lá uma penhora online e penhora o dinheiro da folha de pagamento aí doutor Francisco eu queria perguntar a sua opinião se o devedor né disser olha quero substituir a penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial e aí o que que o juiz vai responder ele vai responder não porque na ordem preferencial dinheiro está em primeiro lugar ou ele vai responder sim pague os seus funcionários com o seu dinheiro da folha de pagamento porque ainda há tempo para se discutir esse débito vai ficar segurado tanto quanto né porque uma empresa sólida que presta um seguro de garantia judicial e um banco sólido que presta esse seguro ela vai garantir tanto quanto dinheiro em conta o que que o senhor acha que deve o juiz fazer se apegar ao dinheiro e não soltar ou aceitar esta substituição lembrando da vovó e lembrando de que a gente tem que refletir aí me fez lembrar a jurista portuguesa Maria do Rosário se não me engano que no livro dela do direito do trabalho ela fala muito bem de um dos princípios novos que é o princípio da preservação da empresa e é um princípio que de uma certa maneira eu tenho que me preocupar por que é que eu tenho que me preocupar porque eu lembro que em certas coisas em certas coisas eu posso pensar assim salários não serão pagos porque eu vou pagar um único credor no dia seguinte vou ter uma greve uma greve por lesões concretas que vai inviabilizar que a empresa prossiga com sua atividade aí eu rompo todo um círculo virtuoso para transformá-lo num círculo vicioso tudo porque eu acho que o crédito trabalhista tem que ser pago isso é um juízo de valor claríssimo segundo juízo que ainda está dentro da dogmática porque o primeiro ainda está segundo o artigo 835 caput fala em ordem preferencial não necessariamente em terceiro lugar em terceiro lugar a execução se faz no interesse do credor sim mas eu também tenho que pensar em atitudes que não aviltem a pessoa do devedor eu estaria aviltando a imagem da empresa quando ela deixasse o nome no mercado que não sequer paga salário então considerando todos esses princípios e o quarto não há prejuízo para o empregado porque eu tenho uma medida de substituir são então eu aplicaria aí é que ainda não decorei os artigos novos do novo CPC eu decorei só uns 150 ainda não decorei os outros mas se eu não me engano o artigo 139 inciso quarto do CPC permite ao juiz determinar todas as medidas indutivas coercitivas mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária eu acho que esse artigo se insere dentro dos poderes e deveres do magistrado juiz está plenamente autorizado a fazer a substituição e por fim tem uma ojota da SDI 2 que diz dependendo do percentual de fatura do faturamento cabe mandado de ser segurança mais um argumento dentre os outros que eu disse para dizer data máxima vênia que se fosse comigo e fosse mandado de segurança estava levando a eliminar deu para entender muito bem anotem anotem os argumentos agora eu vou franquear a palavra para o público temos alguns minutos ainda o microfone está rodando já vi uma mão levantada lá no fundo mais outra ali temos então no mínimo duas perguntas aqui participando vocês não acham que eu tenho vocação para jornalista eu estou achando que eu tenho estou achando que eu vou ser âncora aqui vamos lá vamos lá vamos lá no fundo boa noite antes do intervalo o senhor mencionou a sua linha de pensamento em relação ao 202 do código civil a questão da interrupção da prescrição em uma única vez oportunidade que é prescrito por esse artigo o senhor mencionou que tem o entendimento da não aplicação a habilidade deste artigo ou do capto do artigo o senhor faria esse entendimento por distinção no processo de trabalho ou por superação em primeiro lugar o artigo 202 é claro capto a interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vez dar-se-á naquelas hipóteses ok bom por que é que eu entendo que eu não aplicaria o 202 eu não aplicaria o 202 não é porque é processo trabalho eu não aplicaria em nenhum campo do direito seja no processo civil fosse no processo tributário por que porque a prescrição intercorrente ela atinge algo que vai um pouco além de simplesmente dizer você não tem direito a prestação jurisdicional ela diz assim você não tem direito a tutela executivo então de uma certa maneira a prescrição intercorrente é o final do final você não poderá executar não mais um título executivo judicial você não poderá executar não mais um título executivo extrajudicial então não é uma questão de distinção não é uma questão de superação é uma questão de que salvo o melhor juízo a regra do 202 aplica-se a prescrição da ação que a prescrição incita como fator obstativo a prestação jurisdicional como questão de mérito que inviabiliza o exame da relação material deduzido em juízo ponto então é nessa linha de raciocínio então se não é por como eu entendo que não aplica esse entendimento valeria no campo das relações materiais trabalhistas no campo das relações materiais privadas de cunho não trabalhista então logo não é nem questão de aplicação da teoria da distinção nem da superação e muito menos da aplicação subsidiária ou não do código civil ao processo do trabalho é pela incongruência dos institutos esse é um argumento não estou querendo dizer que meu argumento seja sólido em termos processuais o que infelizmente falta na nossa doutrina é autores trabalhistas irem mais a fundo no conceito do que é prescrição intercorrente estão me acompanhando é um conceito que precisa ser mais bem burilado mais bem estudado para que a gente possa compreender a origem do instituto que no código de processo civil vem mais bem disciplinada do que no CPC de 73 basta comparar o 921 e o 924 do atual CPC muito bem a nossa colega ali temos ainda um tempo boa noite eu fiz várias anotações aqui mas eu vou me reduzir a duas em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica ele suspende o processo suspende o andamento de certa forma isso não colidiria com o inciso 78 do artigo 5º da constituição federal que trata da duração razoável do processo e o meu segundo questionamento é mais de ordem prática também em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica nós vemos no tribunal vários mandados de segurança cuja matéria é exatamente o ato impugnado eles impetam o mandado de segurança porque teria havido penhora de sócio que não é sócio então de certa forma o incidente não esvaziaria o mérito desses mandados de segurança não inviabilizaria bom então vamos lá bom em primeiro lugar nossa vida é um entrechoque de valores eu não vou entrar na discussão se há diferença entre norma e princípio princípio ou norma norma ou regra porque isso é uma questão que é muito boa no campo filosófico mas a gente não pode negar que ela ocorre no nosso dia a dia eu tenho dois choques eu quero economia agilidade e celeridade mais impulso oficial tudo isso depõe contra a aplicação do incidente no processo de trabalho depõe concordo logo o juiz do trabalho tem que respeitar o que está no inciso 78 do artigo 5º que é a razoabilidade na duração do processo esse é um valor mas em contrapartida no mesmo artigo eu tenho o inciso 70 o inciso 55 que fala do devido processo legal o sócio antes de ter imputado o seu patrimônio ele tem direito a uma defesa prévia que é um incidente da desconsideração incidente esse que nós temos como sendo uma nova modalidade de intervenção de terceiros então entre os dois princípios não é que um neutraliza o outro mas neste momento este prevalece sobre o outro então de uma certa maneira há entrechoque mas eu tenho que escolher um ou outro e eu prefiro escolher o devido processo legal eu prefiro pecar por excesso do que pecar por omissão eu já peguei muito por omissão involuntariamente eu já executei muitos sócios que eu não deveria ter executado nos últimos anos de vara que foram os meus melhores anos de juiz de primeiro grau todo o processo que tinha desconsideração da personalidade jurídica nós formamos um roteirinho a gente só executava o Zezinho de ofício se aquele roteirinho prévio havia sido exaurido eu fiz isto depois de refletir muito sobre o tema porque passou a me causar transtorno aquele despacho lacônico junte-se prossiga essa execução isso passou a me incomodar como um dia me incomodou dar a sucessão só na forma do artigo 10 e 448 as vezes a gente fica na superficialidade e o pior tipo de operador em qualquer ramo do conhecimento é operar na superficialidade a segunda pergunta qual é mesmo por favor o mandado de segurança ah sim o mandado de segurança e o incidente eu entendo que o mandado de segurança ele deve ser impetrado imediatamente quando o sócio começa a ser executado e não se fez o incidente estão me acompanhando por que exigir a garantia do juízo para ele entrar com embargos é negar toda uma construção que era jurisprudencial a um certo ponto na justiça comum depois passou a ser legal pelo CPC e agora é legal no processo do trabalho então o juiz do trabalho que desconsidera sem fazer um incidente prévio ele vê um direito líquido e certo do sócio ao incidente é aí que está a razão do mandado de segurança então eu só posso dizer que o mandado de segurança será cabível se não houver um incidente então eu não posso dizer que o incidente iria esvaziar o mandado de segurança por que por que se o incidente ocorrer é que eu estarei respeitando o devido processo legal me fiz claro na minha argumentação então veja só se o incidente ocorrer ele está se processando não cabe o mandado de segurança perde a razão de ser o mandado de segurança não é que perde a razão de ser ele é totalmente inaplicável ele não cabe pelo artigo 7 da lei 2016 artigo 7 artigo 8 da lei 2016 a gente já está caminhando para o final eu só queria fazer duas observações da sua pergunta a primeira quando você fala no princípio da duração razoável do processo e por isso a gente não instauraria o incidente eu fico imaginando se pela necessidade de marcar audiência para daqui um ano dois anos se a gente também não estaria ferindo a duração razoável do processo ou seja é um princípio extremamente aberto que não justificaria na minha opinião macular o devido processo legal e com relação ao mandato de segurança o objetivo é esse mesmo é que tendo uma medida de desconsideração não se entre com o mandato de segurança se perca mesmo o objeto porque o mandato de segurança é para circunstâncias extremas e estava se usando por falta de outro instrumento e havendo esse instrumento realmente é ótimo que não se entre com o mandato de segurança e que se esvazie o conteúdo desse mandato de segurança para este propósito queria mais uma vez parabenizar os alunos que ficaram até agora que estão buscando aprofundar o conhecimento parabéns e parabenizar o doutor Francisco mais uma vez pela brilhante palestra Ouro da Casa Obrigado Obrigado doutora Regina pelas palavras Espero ter honrado